Olá, pessoal, tudo bem? Então, tá vendo essa mensagem aqui, ó, na tela de bloqueio? Nessa mensagem as operadoras estão enviando para os celulares e deixam o celular com a tela ligada, às vezes por hora, se a gente não ver, consumindo a nossa bateria. E ainda corre o risco de você apertar OK contratando, né, o serviço que eles estão oferecendo sem nem saber o que é, né? Que aí a pessoa apertou OK sem querer, porque às vezes não lê, porque não tá esperando isso na tela. Então, assim, isso é muito chato. O meu tá escuro aqui porque minha tela tava configurada pra tela muito escura. Eu vou tentar clarear aqui pra mostrar melhor pra vocês. Mas, então assim, essas mensagens são muito chatas, consomem a sua bateria e também pode te obrigar a fazer um... contratar um serviço que você não quer. Aí, ó, clareei um pouquinho, tá vendo? E ela fica assim, ó, meu celular tava na tela... ele tá na tela de bloqueio. Então, enquanto eu não apertar OK, eu cancelar, não vai sair. Eu vou cancelar aqui, ó. Aí saiu, tá vendo? Ó, o celular tá na tela de bloqueio, tá? Não tava ligado, aberto, né? Então, eu vou mostrar pra vocês uma forma de tirar, de impedir que você receba essas mensagens da operadora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como desinstalar essas notificações chatas pra você não recebê-las mais. É muito simples, ó. Você vai lá na mensagem do seu aparelho, clica em mensagens, né? Você vai vir aqui em cima, ó, nesses três pontinhos ao lado da lupa, tá? Aí você vai vir aqui, ó, em configurações, lá embaixo. Beleza, né? Aí agora você vai vir aqui, ó, notificações, debaixo da lixeira, notificações. Aí lá no último, lá embaixo, configuração de notificações, notificação no app. Aqui, tá vendo? Aqui como eu tenho dois chips, deu as duas opções, né? Visualizar novas mensagens. Mostrar as pré-visualizações das novas mensagens na tela de bloqueio em pop-up? Não. E também não. Aí agora, essas mensagens chatas não vão aparecer mais, tá? Que fica consumindo a nossa bateria. Então, eu espero que tenha ajudado, né? Não se esqueça do seu joinha, se inscrever no canal, porque ela tem muitas mensagens interessantes. E fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.